A vida não vale nada A vida é só ilusão Às vezes a gente sorri Às vezes sente paixão Eu estou apaixonado Porém com muita razão Porque perdi para sempre A dona do meu coração Minha vida sem você Confesso não vou suportar Ainda tenho esperança De você para me voltar Agora te faço pedido Não deixe eu viver no fracasso Esqueça tudo o que passou E volte para meus braços Tão pouco eu fui feliz Ao lado de quem eu queria O destino traiçoeiro Roubou a minha alegria Se eu pudesse te contar Como eu sofro noite e dia Se você compreendesse Aos meus braços voltaria Eu estou apaixonado Eu estou apaixonado Todos nós A CIDADE NO BRASIL